Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. O Brasil faz oração. Anderson Leonardo, o vocalista do grupo Molejo, foi internado em um hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O cantor está no Hospital Nimé de Rio, na Barra da Tijuca. O assessor diz que o quadro de saúde do cantor é estável. Anderson trata um câncer na região, ingnal, desde 2022. Não foi informado a data de alta médica do cantor. Nós do canal desejamos melhoras para o cantor Anderson Leonardo. Mais informações sobre o estado de saúde do artista a qualquer momento no canal.